Bom dia, pessoal! É daqui do meio da natureza que vai o meu Feliz Natal a todos vocês. Feliz Natal, pessoal, a todos vocês que estão inscritos em nosso canal. Feliz Natal a todos aqueles que estão sempre nos visualizando, estão nos assistindo. É daqui do campo, pessoal, é daqui da roça, é daqui do sítio que a gente quer mandar um Feliz Natal a todos vocês. É dessa natureza, pessoal, que a gente, todo dia, a gente faz um vídeo e mostra pra vocês verem aí do outro lado da tela. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Um Feliz Natal, pessoal, para todos. E para todos os seus familiares também, vai meu abraço, meu carinho a todos vocês e famílias. Meu grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje se comemora, pessoal, o nascimento de Jesus. Então, é com um grande carinho que fica aí meu abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Com muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor, pessoal, a cada um de nós. Um grande abraço, pessoal. E um Feliz Natal. E aí E aí